O governo de São Paulo começa hoje a distribuição de concentradores de oxigênio para cidades pequenas do interior do estado. Os equipamentos auxiliam o tratamento de pacientes com quadros moderados e leves de covid-19. Ao todo, são cerca de mil concentradores de oxigênio que devem abastecer 47 cidades do interior do estado. Esses produtos dão apoio de oxigênio aos pacientes que não precisam de altas doses do gás. Ele capta e comprime o ar disponível no ambiente. Dessa forma, é possível auxiliar quem está com um nível de saturação abaixo do esperado, mas sem um diagnóstico crítico. Esse equipamento chegou ontem ao aeroporto de Guarulhos e foi doado pela iniciativa privada ao Sistema Único de Saúde. Em todo o Brasil, um pedido da União resultou numa doação de cerca de 5 mil equipamentos desse tipo. A expectativa é de que todas as unidades estejam em território nacional até a próxima quarta-feira.